Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Franco Inhal, há estudos para todos os gostos, conforme aqui é referido, mas o que interessa são os estudos do rodoador. A ERS, de facto, elaborou um estudo em 2004, em maio de 2004, e nesse estudo, de maio de 2004, identificava várias preocupações e apontava para um sobrecusto dos QMEC em relação aos CAI de 840 milhões de euros. A verdade é que, e já foi admitido pelo próprio professor Jorge Vasconcelos, nenhum dos pressupostos que conduziriam àquele sobrecusto total de 840 milhões, se veio a verificar. Mais ainda, na primeira parte do estudo de revisibilidade final dos QMEC, elaborado pela ERS, nenhuma referência faz àqueles sobrecustos que tinha identificado em maio de 2004. É verdade, há um segundo estudo da ERS de 2017, que também faz um estudo comparativo entre os CAI e os QMEC, e que aponta para um sobrecusto de 510 milhões de euros. Da nossa parte, Sr. Dr., esse estudo ainda está em fase contraditória. Naturalmente, que avalaremos até ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito, se o mesmo está bem ou não fundamentado. Sr. Dr., no âmbito da elaboração do Decreto 8-240-2004, a Autoridade de Concorrência teve a oportunidade de se pronunciar formalmente por solicitação do Ministério da Economia. Nós temos essa correspondência. Numa dessas comunicações, a Autoridade de Concorrência manifestava preocupação relativa à possibilidade de abuso de posição dominante por parte da EDP, através da colocação estratégica de oferta de energia no mercado, avertava para o perigo de haver market splitting e, nesses momentos, a EDP colocar ofertas estratégicas com o objetivo de maximizar os seus interesses e avertava ainda para a introdução de barreiras à entrada de novos concorrentes. Eu pergunto se é ou não verdade que, com a concretização do MIBEL e com a substituição do Skype e os QMEC, se operou ou não a um alargamento do mercado, se este deixou ou não ser só Portugal e passou a ser Portugal e Espanha. E se neste novo mercado alargado, a EDP, que até aqui tinha em termos de mercado nacional, cotas bastante elevadas, eram superares a 60%, no mercado de Iberco, essas cotas passaram a ser entre 11% e 18%. Pergunto também se, após a criação do MIBEL e a substituição do Skype e os QMEC, os mercados de Portugal e Espanha passaram a ter ou não um nível de integração elevado. Repare-se que o preço é o mesmo, tipicamente, em mais de 90% das horas e, quando o preço é diferente, as diferenças entre Portugal e Espanha são tipicamente muito reduzidas, bastante abaixo dos 50 síndromes e, muitas vezes, são, inclusivamente, a favor de Portugal. Pergunto também se é ou não verdade que, com a concretização do MIBEL, a EDP ficou exposta à concorrência dos operadores do mercado espanhol. Pergunto também se é ou não verdade que houve um interesse efetivo de vários operadores no Programa Nacional de Barragens, aprovado em 2007, com entrada de novos operadores em território português. E se é ou não verdade que a capacidade instalada atualmente dos agentes não-EDP subiu mais de 65% desde então até à apresentada. E, por isso, lhe questiono que comentários lhe oferecem as preocupações manifestadas pela autoridade da concorrência numa missiva dirigida ao Ministério da Economia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.